Mais uma aquisição bem especial aqui pra minha coleção e é um óculos que eu admito, sei lá, jamais imaginei que eu ia conseguir apresentar aqui pra vocês. Eu tô falando do segundo óculos da linha Elite Oakley que eu consegui trazer aqui pra vocês, óbvio, consegui anexar na minha coleção. Mais uma Pit Boss, eu havia mostrado pra vocês a Pit Boss da Fórmula Indie, a Pit Boss mais rara que tem, pelo menos que eu conheço. Foi uma tiragem de apenas 100 óculos, só que pra mim era o mais raro, só que não era o mais bonito. Dois modelos da linha Elite que fazem parte, na verdade, dos modelos Pit Boss, é a Pit Boss Tron e a Pit Boss Ducati. Ducati eu ainda quero ter. O que eu consegui agora anexar aqui na coleção foi a Pit Boss Tron, um óculos incrível. O modelo Pit Boss em si, ele já é riquíssimo nos detalhes, só que você pega um óculos que já é riquíssimo em detalhes e você traz ele em uma edição de filme, que foi um filme totalmente tecnológico pra época, que foi lançado no final de 2010, que é o Tron, o legado. Então ficou um óculos sensacional. Pra quem não me acompanha no Instagram, o link tá aqui no começo da descrição. Sempre que eu chego alguma coisa muito legal que eu quero mostrar pra vocês, não me aguento, mostro lá rapidinho, mas já corro trazer aqui pro canal. Então se você quiser ver de maneira rápida lá no Instagram, se você quiser um conteúdo mais massivo, aqui mais denso, com tudo bem explicado, aqui no YouTube você tá no lugar certo, fechou? É o canal mais completo de Oakley no YouTube do mundo. Pode caçar, você não vai achar. E voltando à edição Tron, não parou o sol no Pit Boss. Teve dois outros artigos, um óculos, que é o modelo Gascan, e teve um acessório que foi uma mochila, uma hardshell pack, que também fazia parte aí dessa colaboração entre a Oakley e a Disney, em especial com o filme Tron, o legado. E é isso que eu quero dizer também que essa mochila nem tenha sido vendida aqui no Brasil, eu pelo menos não me recordo. O modelo Pit Boss, eu lembro dele nas lojas. Eu não lembro da edição Tron, ou muito menos da edição Ducati também, que é uma edição dentro da Pit Boss que eu gosto muito. Então eu vou apresentar pra vocês em todos os detalhes. Como eu também disse pra vocês, tem a Gascan do filme Tron. Eu coleciono o Gascan, coleciono óculos no geral, mas tenho um carinho também pelo modelo Gascan, então esse modelo Tron vai me fazer ir atrás do modelo Gascan também, pra deixar os dois juntos aqui, beleza? Vamos acompanhar ali, vou mostrar todos os detalhes, vou mostrar também pra quem não viu essa minha Pit Boss, que é uma das mais raras de todas, que é a da Fórmula Indy, fechou? Vamos acompanhar aí. E na apresentação, eu deixei essa caixa à parte, ela é a sobrecaixa dessa caixa de madeira, só que ela tem uma camada de espuma, eu prefiro não abrir porque ela começou a desfazer, e pode sujar todo o cenário aqui, mas mostrando pra vocês que vem uma caixa. Tem uma outra caixa, que é a sobrecaixa dessa caixa, que cobre essa caixa, que cobre o óculos. É um Tetris quase aí pra abrir o óculos, porém eu não consegui, mas o principal tá aqui, que pra mim é a caixa de madeira, a microbag e o óculos, mas é pra vocês terem ciência de como vem. A caixa também já começa com uma apresentação muito linda, com o ícone aqui azul, da mesma forma que tá lá dentro do óculos, que faz menção à temática do filme. Uma caixa de madeira também, bem pesado, fazendo jus aí ao nome da linha Elite. Então já começa até com uma embalagem bem elitizada também. Caixa de madeira, sem muito segredo, só com esse símbolo aqui bem especial. Microbag, da mesma forma que viria a microbag, na verdade, da mesma forma que vem, a microbag da Gascan, que faz parte também dessa edição Tron. Toda a temática da microbag também vem estampada na estrutura da frame do óculos. Essa pit boss, eu não vou mentir que eu não sou muito fã dela do meu rosto. Esteticamente, eu não acho que eu fico legal com esse óculos, mas a construção do óculos é uma das mais incríveis. É riquíssimo nos detalhes. Na parte lateral da haste, de ambas as hastes, eu já vou mostrar, tem aqui referências ao filme, como se fosse códigos, alguns dígitos das mesmas cores da temática do filme. O mesmo emblema aqui na ponta. E fazendo referência também ao filme, o logo Elite, todo lapidado na cor azul. Da mesma forma, tem do outro lado como se fosse um espelho, uma certa diferença. Mas aí a quantidade de padrão, de design, tem da mesma forma de um lado e do outro. O ícone também tem da mesma forma. Ele é feito aí de metal. Nessa parte, na verdade, ele é uma placa embutida. Nessa parte frontal e nessa parte aqui da haste, da mesma forma do outro lado. Mas ele seria de omate, um poliché de black. Tanto aqui nessa parte final das hastes, como a estrutura frontal comum em todos. Os detalhes também vêm até nos parafusos, levando também a cor azul, fazendo menção aos detalhes do filme. Na parte interna aqui, vem o Disney, que trouxe um legado, o nome do filme. Aqui o nome do modelo. E essa pinagem aqui, vou até dar um zoom, porque eu quero ressaltar isso daqui. É o que faz o apoio dessas placas de metais. Esses óculos, na verdade, esse óculos do modelo Pitch Boss, não a edição Tron, mas o modelo Pitch Boss, ele tem esteticamente, visualmente, boas réplicas. Mas você, se tiver em dúvida em comprar de alguém um óculos semi novo e não sabe a procedência, você olha aqui. Se for esse pininho, com aí a sua cabeça redondinha, quer dizer que ele é original. Os falsos, as falsificações, ela é de fenda ou philips. Só que assim, não quer dizer que tem o pino redondo, que é original. Mas, com certeza, se tiver em fenda ou philips, já pode desconfiar que o óculos, se ele não foi mexido, ele realmente é uma falsificação. Tem da mesma forma de ambos os lados. Aqui, só o número de SKU e o tamanho da lente. E o Made USA. Como eu disse para vocês, o padrão de desenho do grafismo é o mesmo de ambos os lados. Na parte frontal, não tem nenhum detalhe, só a assinatura. Aqui, na verdade, a gravação Polarized trazendo o nome da tecnologia da lente. Mas é um óculos, para mim, sensacional. Antes de mostrar para vocês aqui o set completo, eu já mostrei também aqui no canal. Deixa eu colocar. Um outro modelo Pitch Boss que eu tenho, que é o Pitch Boss da Fórmula Indie. Ele é uma colorade bem simples. Ele só tem dois detalhes que fazem total diferença. gravação da lente com o emblema da Fórmula Indie. E ele tem um número de tiragem. Ele é um número 59 de 100 unidades. É um óculos bem raro esse daqui. Esse eu não sei a tiragem exata desse Pitch Boss Tron. Mas, com certeza, não foi fabricado diversas unidades como se fosse o óculos de linha, o óculos mais comum. Por se tratar de uma linha um pouco mais premium, um pouco mais selecionada. Então, não tiveram muitos aí no mercado. Então, Pitch Boss Tron, mostrando também para quem não viu, essa Pitch Boss Indie, ela vem numa case de madeira estupidamente grande, perto da caixa, que já não é tão pequena, da Tron. Está com essa mancha aqui, porque também tem uma sobrecaixa que vinha espuma. Mas só para não deixar passar a batida aqui. O óculos, ele vem aberto. Por isso, então, uma case tão grande. Aqui o bordado da Fórmula Indie. Aqui o micro bag, a plaquinha que batendo o número da referência do óculos. Então, óculos, bem legal. Mas, ainda assim, o set desse Fórmula Indie é indiscutível. É muito mais bonito. Mas, em relação aos detalhes, eu gosto bem mais desse Pitch Boss Tron. Comentem quais dois vocês já gostaram mais e até o próximo vídeo.